Olá pessoal, eu sou o Lagasso e estamos aqui com mais Pokémon Shield, nossa série Zerando o Jogo. Esse aqui é o episódio número 4 e estamos no hotel pra participar do evento de inauguração das batalhas de ginásio, galera. Vamos que vamos aqui, mas antes tem uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês que acabam esquecendo, que é o seguinte. Você vai girando o personagem, 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 uma curiosidadezinha. Vai girando, 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 girando. Pera aí, acho que não é girando, andando, não, acho que é girando aqui assim, ó. Vai girando, girando e ele faz um movimento. Olha lá. É! Legal, né? É só girar assim, ó. Fica muito louco, vai girando mais uma vez. Muito bom, né? Excelente. Curiosidades à parte, deixa seu like aí se você ainda não deixou. Se inscreve no canal clicando em inscrever esse botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo pra você. Ou então, um botão branco aqui no canto do vídeo escrito inscreva-se aqui. Clica aí, se inscreve no canal, faz parte dos nossos agasalhados, nossa comunidade maravilhosa. Vamos lá, vamos fazer o check-in no hotel, porque afinal de contas, temos um hotel liberado por participar da parada, galera. Tá tudo 0800. Muito bem, você deve ser um desses treinadores Pokémon que entrou no desafio dos ginásios? Sim, sim, jovem mestre a gás. Mestre a gás, cara, que legal. Eu vejo que a liga marcou um quarto pra você. Então, se eu puder, muito obrigado por nos ajudar com uma situação tensa com aqueles torcedores mais cedo. Eu espero que você tenha uma ótima estadia conosco, durma bem. Cadê a musiquinha? Do, do, do... Isso aí, é isso que eu tava procurando. A musiquinha do Pokémon curado, galera. Pam, 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 pam. Maravilha. Olha, só o Hop já tá aí, ó. Na manhã do dia seguinte. Tá esperando a gente, cara. Loucamente e super ansioso, né? Bom dia! Então, esse é o momento. A nossa lenda começa agora. Ele falou isso 50 vezes. Tome cuidado, Agazo. Eu vou vencer você no estádio de Motostok. Na verdade, pra correr até o estádio, né? Porque, afinal de contas, ele só tenta postar corrida com a gente. Tá meio cedo, né? O hotel tá bem vazio. Ou a galera toda, ó. Aquela treinadora misteriosa ali. Ou a galera toda já deve tá correndo lá pro estádio, ó. Treinador do ginásio, ó. A cerimônia de abertura está começando agora. Por favor, me permita escoltá-lo até o estádio do ginásio. Tá bom. Me leve até lá, meu jovem. Beleza. Siga-me e tome cuidado para não perder-me de vista. A gente fez com que a gente chegasse até a entrada do ginásio. Por favor, corra para a cerimônia de abertura, pessoal. Vamos lá, então. Eu acredito que vai ser só uma cerimônia de abertura mesmo, né? Mostrando a galera. Aquela cena do trailer que entra a galera toda no estádio. Acho que vai ser nesse momento. Não acho que a gente vai ter batalhas nesse momento, não. Vamos ver. Eu não posso... Ó, primeira batalha, já? Em breve eu vou ter tantos fãs, eu vou ter que lutar contra eles, como o Lee faz. Tipo, espantar os fãs que vão ficar perseguindo ele. Que bom, que bom que você está procurando fãs para te perseguir, meu jovem. Desafiador, Agazo, é isso. A gente tem que pedir para os desafiantes do ginásio usarem os seus uniformes nos eventos oficiais. A abertura de cerimônia começa com o início do desafio do ginásio. Então você sabe o que isso significa. É isso aí. Eu vou precisar que você mude a sua roupa também. Mudou automático. Estava com medo de eu ter que ter que ir no vestiário e mudar. Aê, galera! Chegamos! E aí está com o número 9 que a gente escolheu. Tiramos o nosso toquinha. Então é o nosso cabelinho lamentável. E a gente usa uma luva aí também. Muito bom! Você parece muito bem. E esse 9 aí é o número para você. Muito bem. Então agora a gente está pronto para a última... Ó, nós estamos prontos para a abertura da cerimônia desse ano. Eu acho que é aquela cena mesmo, cara. Que a gente entra acenando assim, olha lá. Ó, ó. Uh! Foga só. Senhoras e senhores! É o Rosie, o cara da Liga Pokémon. Ele é tipo o chefão de tudo. Eu sei que está todo mundo empolgado aqui. Todo mundo que está assistindo em casa estava esperando por esse grande momento. É meu prazer anunciar que finalmente a região de Galar vai começar com os desafios do ginásio. É! Os desafios do ginásio. Os participantes têm que derrotar oito líderes de ginásio e juntar as oito insígnias para provar as suas habilidades como treinador. Apenas os mais capacitados vão ter a honra de desafiar o maior campeão da história. Agora, eu gostaria de convidar os líderes de ginásio para mostarem a presença deles aqui. Uh! Então a gente vai ver os líderes aqui mesmo, cara. E é mó legal que eles fizeram como um grande evento de futebol, um grande evento esportivo. Então tem aquelas cenas de drone e a galera torcendo. Uh! Câmera lenta. Chegou a galera. Essa treinadora ali é exclusiva do Pokémon Shield, ó. O fazendeiro lutador. Ele é um tipo expert em grama. Essa aqui é a onda que tem raivinha aí. O chefe da água. O cara que está sempre queimando. O veterano do fogo. Caraca, ele é velhão, hein, velho? O garoto silencioso do mistério, Alistair. Ah, então não é uma menina, não, cara. O mestre do fantástico, do cinema fantástico. É um usuário de fada, ó. O profissional de gelo. Melanie. E por último, mas não menos importante, o cara que doma dragões, Rayhan. Caraca, ele chega a bater no selfie dele. Infelizmente, a gente está... Está faltando um cara. Esses são os líderes de ginásio que a gente, na região Galar... Ó, tem um, dois, três, quatro, sete. Está faltando um, então, cara, realmente. Ok. Temos aí a introdução, mais ou menos, muitas pressas aí, né? Dos oito líderes de ginásio. Olha a gente. Que da hora, cara. Entrou todos os participantes, né? A gente entra com o uniforme de futebol também. Em homenagem não só ao futebol, que é aí um dos carros-chefes do Reino Unido como o esporte mais popular, mas também a grandes eventos. Ficar lá no campo, no estádio, na frente de todo mundo. Não tem palavras para isso, mas eu mal posso me conter. Meu coração está acelerado. Ó, inclusive, o nosso irmão trouxe o chefão da parada para conversar com a gente. Que da hora. Você conseguiu chegar, Hopi. E você também, Agado. Então, vocês são os dois treinadores que o nosso campeão endossou ele mesmo. Sejam bem-vindos e é uma alegria conhecer vocês. Eu sou o Rosie, claro. Ó, e o que que é isso? Eu vejo que vocês dois também já possuem os... Eu sempre esqueço o nome disso, cara. As pulseiras de Dynamax. Que empolgante. Parece que vocês dois também vieram aqui pela luz guiante das estrelas dos desejos. Aliás, foi a minha companhia maravilhosa que inventou esse... Ah, a empresa dele que inventou essas pulseiras de Dynamax. Interessante. Eu ouso dizer que esse ano a gente vai ter os desafios do ginásio mais tensos que já tivemos. Muito bem, muito bem. Isso significa que toda a região de gala está querendo muita empolgação. O desafio dos ginásios é uma excelente oportunidade para mostrar os seus Pokémon Dynamax. Então, peço desculpas, mas tem um assunto urgente que eu preciso lidar. Então, eu preciso ir. Muita sorte pra vocês. Valeu, jovem. Foi bom conhecer você. Se não tiver nenhuma mutreta, tá bom, né? Eu sempre suspeito desses caras líderes. É, o líder então realmente parece que está cheio de espírito. Agora, ouçam com atenção vocês dois. Vocês começaram apenas no seu caminho como treinadores. Se vocês quiserem vencer, vocês precisam fazer muito mais do que simplesmente treinar o seu Pokémon. Você precisa treinar vocês mesmos também. Afinal de contas, foi isso que o Ash fez no Sunny Moon, né? Ele foi pra escola Pokémon, aprender um pouco mais de Pokémon. Foi a primeira vez que ele foi pra uma escola Pokémon e participar lá das aulas e tal, que foi importante pro resultado, né? Vamos lá, Agazo. Você sabe que os desafios do ginásio fizeram uma ordem, que você precisa visitar esses ginásios, certo? O primeiro é em Turfield. Tá bom. E pra chegar lá, a gente precisa ir para a Rota 3. Beleza, então. Vamos lá. O desafio dos ginásios. O desafio dos ginásios é um evento que os treinadores aspirantes viajam pela região de gala pra tentar coletar as insígnias do ginásio de oito dos seus ginásios. Para conseguir uma insígnia, você tem que completar a missão do ginásio e também defender ou derrotar o líder de ginásio. Olha só que bonitinho. O que é isso aqui? Um Pokémon. Ok. Claro, mas que Pokémon que é esse? Não sei. Muito bem. Vamos para a Rota 3 para chegar na cidade de Turfield, que é onde está o primeiro ginásio. Será que a gente vai conseguir fazer nessa gameplay ainda? Desafio Antigazo. O líder pediu para entregar esse presente pra você. Hum, ganhando presentes e mimos do líder. Cara, que delícia. Recebidinhos, galera. Maravilha. É uma coisa interessante do líder. Um cara interessante. Ahem. Desculpa. O presente é o acesso aos táxis voadores. Que da hora, velho. Isso vai permitir que você, numa palavra, voe. Chamar um táxi voador vai permitir que você viaje rapidamente para as áreas que você já visitou. Então, galera, nesse jogo, ao invés da gente ter os HMs que permitiam que você voasse, quebrasse coisa, etc. E que foram quebrados para se tornar habilidades dos Pokémon. No Pokémon Sun, você pegava um Pokémon que voava e voava com ele. Agora a gente tem os táxis voadores, que a gente vai pegar o Pokémon voador que vai levar a gente para os lugares e facilita um pouco mais a nossa gameplay. Então, vira uma mecânica do jogo em si, não necessariamente de um Pokémon. Você não precisa ter um Pokémon com Fly para poder voar. Se você usar o serviço de táxi flutuante ou voador, um dos excelente treinados Corvinites vão levar você até o lugar que você desejar. Aperta o botão do X e use o mapa da cidade para escolher onde você vai. Que da hora, velho. Então, de qualquer lugar, eu posso fazer meio que um Fast Travel aqui. Legal. Show de bola. Linho aqui um pouquinho do manual. Aperta o botão do X, selecione o mapa da cidade e o lugar que você quer ir. De qualquer forma, o seu próximo ponto deve ser Turfield. É isso mesmo, Agazo. Quando viajar para um novo lugar, é melhor chegar lá com as suas pernas. Não acha? Então é isso. A gente consegue viajar para onde a gente já esteve, mas não consegue viajar para onde a gente ainda não esteve. Então tem que chegar com perna. Valeu, Pokébola Humana. Coisa bizarra. Valeu, Onix. Valeu, torcida. É nóis. Vamos procurar aqui no mapa aonde está... Deixa eu ver aqui. Onde está a rota 3, cara, para a gente não ficar perdido. Então a gente está aqui. Tem que sair para a esquerda, para a cidade. Beleza. Então estamos em Motostoke. Aqui está falando onde que a gente... O que tem aqui nessa área, né? Então onde tem esses asinhos aqui, a gente pode voar. Então vamos tentar voar aqui assim, ó. Vamos chamar o táxi voador só para a gente ver como é que é, ó. Simplesmente ele deixa a gente no lugar. Não tem animação, está tranquilo. Deixou a gente aqui no centro Pokémon. Eu vou só curar os meus Pokémon. Eu acho que eles já estão curados, inclusive. Mas só para desencargo de consciência, porque a gente vai para uma rota agora, galera. Então é melhor a gente já estar 100% preparado. Até o momento, qual Pokémon vocês acharam mais da hora e qual Pokémon vocês acharam mais tosco? Comenta aí só para eu poder saber, para a gente ter uma noção aí. Vamos manter esse time aqui por enquanto. Está calma nessa hora. Depois a gente pode, sei lá, fazer um live treinando Pokémon. Tem muita coisa para a gente poder fazer ainda. Mas por enquanto, vamos seguir a história. Aí está você. Eu estava esperando. Vamos ter uma batalha, eu e você. A gente vai treinar um pouco. Tem uma opção ali. Mas por quê? Beleza, então. Vamos lá, galera. Mais uma vez a gente vai enfrentar o Hop. E ele falou que tinha capturado um Pokémon, que era muito legal. Então vamos ver. Ele deve estar com quatro Pokémon agora, nesse momento. E basicamente a gente enfrentou ele 70 vezes já. Gostei desse espírito de ficar enfrentando o rival o tempo todo também, porque os dois treinam e acabam ganhando XP. Bacana. E ele está sem... Ah, tem três Pokémon, cara. Ele falou que tinha capturado Pokémon. Mandou o Hulu. Vai nosso Yumper, que está aqui como o cara da parada. Vamos lá, amigo. Essa é a primeira chance de ver se a gente consegue o desafio do ginásio. Se a gente está ligado. E olha, ele está nível 11, cara. Estou gostando disso. Estou achando da hora. Vamos seguindo aí, porque o desafio continua. Mandou um teco na nossa cara. Arrancou sete. Vamos usar um Nuzzle e ver se a gente bate bem nele, rapaz. Eu acho que dessa vez a gente vai perder para o Hulu, velho. Eu vou trocar de Pokémon dessa vez, porque eu não curti essa possibilidade de derrota, não. Vamos de Scorbunny, porque o Hulu é um Pokémon normal, se não me engano. E o Scorbunny tem ataque de Pokémon lutador. E Pokémon lutador ficou forte contra normal. Então vamos lá. Vai, meu querido Scorbunny. E aí ele fica para... Está paralisado. Yes! Adoro quando isso acontece, cara. Você troca Pokémon e chega lisinho. Vamos lá, um Double Kick. Beleza, a primeira bicuda na cara foi. A segunda bicuda também foi. E ele perdeu. Muito bem. Super efetivo. Dois hits. Típico. Eu sabia que você já estava ligado nos tipos diferentes de Pokémon. Beleza, galera. O Bleep Bug foi para o level. Todo mundo pegou level, cara. O Scorbunny pegou level. O Nikt pegou level. O Rooki D também pegou level. E o Yampin pegou level. Só não pegou level os Quovet. Não é isso, Esquilo. Mecha, Treffa. Todo mundo pegando level com maravilha. Mais um. Show de bola. Opa. Alguém está querendo aprender o Fury Attack. Vamos ver quem está aprendendo. Aprender o Rooki D. Então ele tem o pack. Vamos tirar o Lear. Porque Lear... Enfim. Inútil. Então antes para a nossa... Quando eu falo que é inútil, eu estou dizendo que é inútil para a nossa campanha. Pelo menos do que eu sei de Pokémon. Porque basicamente o melhor é você usar esses golpes que causam dano mesmo. Não precisa usar golpes de stats. Provavelmente para zerar o jogo. Eu nunca precisei. Então eu prefiro focar em golpes que tenham dano. Mas é claro que você pode usar esses golpes para a sua estratégia. Tá bom? É isso que eu quero dizer. Ah, então vamos dar o Rooki. O Rooki é de planta. Vamos manter... Ah, podia ter pego o nosso Pokémon voador, né? Para não ficar só com o Skobane. Olha! Level 14, cara. Estou gostando de ver essa equivalência de level aí, hein? Tome um gostinho do nosso poder de verdade. Nosso poder sempre acaba crescendo cada vez mais. Au! Ele é mais veloz que eu, inclusive. Vai tomar um Ember aí, ó. E agora eu estou com um Carvão. Lembra que a gente está segurando o Carvão? Então aumenta o poder dos golpes de fogo. Tomamos um Taunt. Nossa, o que aconteceu? Ih, tomamos um Taunt aí, ó. Usamos o Ember. Beleza. Super efetivo. E agora eu vou tentar finalizar com o Quick Attack. Para poder tirar vantagem aí do ataque rápido. Ah! Olha! Usou Potion, cara. Legal. Dá uma curadinha aí. Show de bola. Inclusive o Potion é antes do ataque, né? Maravilha. Então vamos lá para o Ember para tentar finalizar o Grooke. Mandou mais um Branch Poke. Não é muito eficiente, mas causa dano, né, cara? Yes! Beleza. Foi derrotado. E o Hit Crítico, legal. Não teve nem chance. Ah! Um Crítico como esse? Você é bem forte. Interessante esses comentários que ele vai fazendo sobre a batalha também, né, velho? Não são todos os treinadores que fazem. Já vi que são batalhas específicas, mas o Hop é um que faz isso muito bem. Squallet! Pegou aí mais um level, galera. Muito bem. Agora ele vai usar o Rookie D. Aí! Eu vou trocar para o Yumper. Valeu, Yumper. Para poder dar um ataque elétrico no nosso Rookie D. Ver o que acontece. Vai ficar maravilhoso, cara. Perfeito. Vai lá, Yumper. Ó! Está preso num... Num cantinho. Você pegou tudo errado, cara. Será que ele está zoando? A minha escolha? Seu Pokémon é voador também, jovem. Ah! O Unnerve dele, os Pokémon estão muito nervosos para comer berries. Então ele vai usar o Pack. Não é muito eficiente comigo. Vai tomar um Nuzle agora. É super efetivo. Yes! Não arranca tanto e tal, galera. Mas... Vamos que vamos. Mais um Kadkin. Acho que mais dois ataques. Se ele não usar nenhum Potion, a gente vence. Boa, Yumper. Yumper está se tornando protagonista do nosso gameplay, né? Beleza. Eu acho que vai precisar de mais um, hein, velho? Está paralisado o Rookie V dele. Eu gostei desse Nuzle. Porque, como eu falei para vocês, né? É um Thunder Wave que tem dano. Isso é bom. Deixa paralisado com certeza. Então não tem chance de paralisar. É 100%. Ah lá! Yumper pegou o level 13. Blip Bug pegou o level 11. O Nickit pegou o level 11 também. Show de bola. Vamos lá, galera. Muito bem. Você venceu o Hopper. O Hopper perdeu todas para a gente. Ah, isso foi um bom treinamento. Parece que é melhor eu manter a minha guarda. Mais 1.720. O Hopper está gostando de dar dinheiro para a gente, cara. Ele deve estar falando. Uou! Primeira evolução, cara! Yes! O Blip Bug está evoluindo. Ele é esquisito. Ele deve virar uma coisa mais esquisita ainda, velho. Eu não estou botando muita expectativa, não. Ele virou um troço chamado Dottler. Fake dói. Mas está bom. Nem só de Pokémon bonito vive a nossa pare nesse momento. Daqui a pouco a gente troca ele. Mas vamos manter ele aí, velho. Olha. Olha. Ele pisca ainda colorido. Ele é bug e psíquico. Interessante. Psíquicos são os Pokémon que eu mais gosto. Eu tenho que pensar, mas psíquico... Eu amo o tipo psíquico, cara. Acho muito da hora. Muito bem. Ele aprendeu o Reflect. Aê! Estava na hora de aprender mais um golpe, jovem. Oh, aprendeu dois. Confusion. Aí sim, hein. Finalmente um golpe que causa dano. O Reflect, ok. E o Light Screen, mais ou menos. Ah, era o que eu esperava do meu rival. Quer saber? Eu vou te dar um dos meus cartões de liga. Aê! Obrigado. Isso é porque você foi muito bem na batalha. Muito bem. Podemos botar o cartão do Hop no nosso álbum. O nosso desafio do ginásio começa agora. Daqui em Motostoke. Apesar do primeiro líder de ginásio, a gente vai ter que desafiar uma cidade mais longe daqui. Você acredite que eu vou continuar ganhando o meu caminho para aquela batalha do campeonato. Olá, gala! Conheça o seu novo campeão. Da cidade dormente de Pós-Suit, sou eu, Hop. Ok. Galera, antes da gente progredir, eu quero vir aqui só pra gente tentar ver o nosso cartão aqui, o nosso álbum de cartões, pra gente poder ver como é que funciona lá. O meu cartão, que a gente fez na gameplay passada, e aí mostra ali o dinheiro que a gente tem, BP, que deve ser Battle Points, é ponto de batalha, e os Watts na nossa região. E olha só, esse aqui é o nosso status. Então, Pokémon de até level 20, vão ouvir aos pedidos desse treinador. E a gente pode capturar Pokémon de até level 20. Eu não sei se nesse caso aqui, é que nem no Let's Go Pikachu, que servia apenas pros Pokémon que você trocava. Então, você precisava da Badge pra Pokémon que você recebia, não necessariamente os que você capturava. Vamos ver. E aqui é o nosso álbum. A gente tem, então, olha lá, o Leon, e tem o Hopp, e tem a data que a gente conseguiu os cartões também. Que da hora, cara. O cartãozinho do Hopp, 189, Leon, número 1. O meu deve ser 9, né? Eu não botei meu número. Ok. E tem o Card Code aqui, caso vocês queiram pegar o meu código. Deixa eu ver como é que funciona aqui. É, não funcionou muito bem agora, galera. Deixa pra lá. É porque nessa conta aqui, eu não tenho assinatura do Nintendo Switch online, do serviço online do Nintendo Switch. É, só na minha outra conta. Mas, enfim, qualquer coisa a gente vê isso depois. Chegamos na rota 3, pessoal. Rota interessante. Olha! Growlits! Vamos batalhar. Tomara que tenha curado o meu Pokémon. Growlitszinho aí. Pokémon na região de Canton, né? Vai, Amp. Ó, o Growlits, ele tem o Intimidate, que diminui o ataque dos adversários passivamente. Não curou meu Pokémon, cara. Que zoado. Bem que ele não ouviu o barulhinho também. Vai usar o Bite. Nossa, que forte, hein, velho? E eu usei aquele Flincher, ele não pude mover. Lavei ele de novo. Dessa vez com um Rao. Seria bom a gente pegar um Pokémon de água, né, velho? Pokémon de água geralmente é bastante útil também. Principalmente em cavernas. Ok, vamos trocar de Pokémon, porque esse Amp não vai muito longe, não, cara. É... Não pegar o Scorbani, não. Vamos pegar o Rook D. Vamos botar ele pra lutar. Vamos pegar o nosso Pokémon de inseto também, porque não faz sentido contra fogo. Vai lá, vai lá. Rook D. Ó, adoro isso, cara. Tá paralisado. Maravilha, maravilha. Ah, Pack então, vai. É, não arrancou tanto também, cara. Eu tô gostando disso, tá? As batalhas são mais demoradas, mas os Pokémon estão com um level mais... maior de bom, né? Com o melhor português possível. Mas eles estão com um level mais... que te dá vontade de jogar, de lutar, de continuar e voltar no centro Pokémon, de pensar nessas estratégias. Tá mais desafiador. Até agora, pelo menos. Tomara que o jogo todo seja assim. Ai, meu Deus. Ok. O Growlite tá paralisado e tá com o Life vermelho. É hora da gente usar uma Pokébola. Talvez a gente deva ter comprado Pokébola também, né, velho? Talvez é hora da gente voltar no centro Pokémon e curar e comprar uma Pokébolinha. Vai. Yes! Uh! É nosso! Growlite! Entrou aí na nossa Pokédez. Então vou usar o Growlite agora. Aê, o Rook D pegou o level aí na nossa brincadeira. Toda tá level 13. Que alegria, que felicidade. É... Tá aí, Growlite. Bem bonito, inclusive, né, velho? Não vamos dar nickname pra ele não manter ele aí no nosso box. Mas o novo Pokémon capturado com sucesso. Mas é o seguinte. Vou dar um salto maroto... Opa, tem que ter aqui. Um salto maroto pra gente ir até o... O centro Pokémon dar aquela curada, comprar os Pokébolinha e voltar exatamente aqui. Beleza, pessoal. Tamo de volta. E foi um salto maroto. Só explicando nesse primeiro momento. Esses saltos, eles acontecem em todas as gameplays, principalmente em séries aqui do canal, porque eu valorizo bastante o tempo de vocês. Então eu corto o loading, eu corto coisas inúteis, porque eu sei que você não vai ficar querendo prolongar muito. A galera hoje tá assistindo vídeo em 1.5 vezes. Então, acostumem-se com isso. Pra valorizar o tempo de vocês, eu faço isso pra ficar bem dinâmico e bem assistível. Ó o Zig Zagum aí, velho, de Galar. Vamos capturar também? Vamos enfrentar essa moça aqui primeiro, porque tem vários. Ela é uma treinadora. E treinador é treta mesmo, galera. Vamos que vamos. Ó. Alas, Ray. Continua todo mundo igual no Pokémon, né? Sempre teve isso. Ó, mandou um Vulpix. E esse é um Vulpix de Kanto. Não é um Vulpix de Alola. E interessante, né, velho? Essa área aqui tá cheia de Pokémon de fogo. Seria interessante se a gente tivesse um Pokémonzinho de água capturado lá na zona selvagem, na área selvagem, com um Pokémon de água. Olha que level que ele é. Level 12 também, ó. Interessante. Vamos de Jumper ou vamos trocar? Vamos de Jumper. Vamos dar primeiro o nosso Nuzle. Deixar ele paralisado e ver o que acontece. Au. Ele não é um Vulpix forte, né, velho? Ele tem 20 de força só, então ele é fraquinho. Mas ele causa o Paralyzer. Talvez seja interessante pro Jumper ganhar mais um golpe de elétrico pra gente poder bater no inimigo. Vamos... É, não tem Pokémon de água, né? Meio tenso isso. Vamos de Rooki D de novo? Eu não sei se ele upa no level 16, mas vamos dar uma força aí pro Rooki D. Show de bola. Vamos dar aquele pack maroto aí também, ó. Quick Attack. Uh. Quatro de dano, cara. É, vamos de pack mesmo. Caramba. Quick Attack é irritante quando você tá tomando ele, né, velho? Aê, bom dano, bom dano. Legal. Vamos mais um packzinho aí, maroto. Show de bola mais um e o Vulpix já era. Eu já ia falar, agora vamos capturar, mas não rolou. É, é Pokémon de treinador. Eu não sou a equipe Rocket. Ok. Foi derrotado. Beleza. Uma boa vitória aí pra nossa equipe. Maravilha. Skobani em level 15. Aí, cara, se ele upa no level 16, vai ser... Chuchu, beleza. Talvez nessa gameplay mesmo a gente consegue upar o Skobani, hein? Muito bem. Aí, vamos pegar o Zig Zagum aí agora. Opa, o que é isso aqui, velho? Eita. Ah, velho. Eu detesto Machop. Eu imagino muito feio, cara. Mas tá bom, vamos capturar esse Machop aí também. Level 9. Tá aí, veio do Matinho aleatório. Vocês viram que ele não apareceu. Ele foi aquela batalha aleatória com a exclamação do Matinho. Ah, tá paralisado já. Bom trabalho, Yamper. Vamos dar um bite e ver o que acontece. Nossa. Fracasso porque... Dark não é muito efetivo contra lutador. Ele tá paralisado ainda. Vamos de... Ah, vai de Nuzle mesmo. O Teco. Deixa eu ver o poder do Teco. 40. É melhor que o Nuzle. Caramba. Vai, Teco. Boa, boa. Gostei. E o Machop tá paralisado eternamente, cara. Gostei muito dessa paralisação dessa partida. Vai lá. Muito bem. Tá com o V. Olha, ele tá paralisado eterno mesmo, cara. Tá doido. Vamos lá. Eu tinha comprado mais 10 Pokébolas também, tá, galera? Yes. Eu fico muito feliz, assim. Esse é um momento sempre de tensão. Fico em silêncio apreensivo pra caramba. Maravilha, pessoal. Galera, pegou uma XPzinha aí, marota. Temos o Machop novo Pokémon aí na parada. Nem sei quantos Pokébolas a gente já tem, mas acho que já passou de 20, né, velho? Quatro Gameplays. Altas capturas aí. E é sempre bom esse momento inicial onde você captura um monte de Pokémon, né? Tem esse Pokémon... Pera aí, deixa eu pegar esse item aqui. Três Healballs. Ah, é uma Pokébola que restaura o HP de um Pokémon capturado com ele e elimina as condições de status. É, então tá. Você pode usar uma Healball aí pra capturar um Pokémon que estiver estragadão. Vamos pegar esse Zigzagoon aqui. E depois aquele Pokémon florido ali, que deve ser um daqueles que anunciaram no trailer. Esse Pokémon não me é estranho. Não o Zigzagoon, é o outro. Tá bom. Vamos de Nozzle e depois Teco. Eu gostei dessa estratégia do Yelper. Um leak maroto aí. Mas nada pra... Olha, 13 o level do Zigzagoon, cara. É inclusive mais forte do que a nossa equipe, cara. Que da hora. Eu tava cansado da gente chegar no início do jogo do Pokémon e aí a gente enfrentar, sei lá, os Pokémon level 5, level 7. Tô gostando, tô gostando. Por isso que eu tô elogiando o tempo todo. Porque era uma das coisas que eu sentia falta. O Pokémon Let's Go Pikachu Ive. A gente fez a série completa aqui no canal. Eu adorei. Achei ele lindo. Mas era muito fácil, cara. Você zera apertando o botão. Você não precisa de estratégia nenhuma e tal. E eu sinto saudades do Pokémon Red and Blue. Que eu não sei se era a minha idade. Se eu era criança, não entendia muitas coisas e tal. Mas eu senti um excesso de dificuldade que você ficava lá o dia inteiro treinando o seu Pokémon. E aí, com isso, você passava mais tempo com o seu Pokémon e ele fazia mais sentido pra você. Ele não era um Pokémon descartável. Ele era o seu Pokémon que você treinou, entendeu? Não sei se faz sentido pra vocês. O Zigzagoon tá dando uma surra na gente aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Acabou com a minha Accuracy. Vamos lá, mais um Tackle nele. Vai, Amper. Acerta ele, hein, cara. Não erra, não. Boa. Yes. Tá paralisado. Delícia. Eu acho que dá pra dar mais um Tackle se não der crítico. É nosso, cara. Vai ficar no pretinho ali. Fugiu do ataque. Mas tá paralisado também. Show de bola. Vamos acertar o Amper. Yes. Yeah. Calculei certinho, cara. Maravilha. Vai tomar esse link aí. O Amper também tá fora de combate, né? Depois dessa batalha aqui, a gente já troca ele pra... Pra ele ficar ganhando XP. Pra ele tá num life preto ali. Yes. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Tô satisfeito aí com mais um Pokémon capturado. Aí, ó. O Yuppie pegou o level 14. O Dotler, não. O Nicky pegou o level 12. O Rookie D pegou o level 14. E é isso aí. Os Corbani tá chegando na metade ali da parada. Alguém vai aprender um golpe? Nem vi. Ali, ó. Vai ser o Nicky. Ele vai aprender... Deixa eu ver aqui. O Snarl. Ele tem no... 55 de ataque, cara. Ok. Interessante esse. Beat Up. É aquele que a gente viu. Home Claws. Melhora as suas garras. Pra aumentar o seu ataque. Como de T-Whip, né? T-Whip sempre inútilzão. Aí, ó. Esqueceu o T-Whip. Aprendeu o Snarl. E chegar no level 14 aqui. O Rookie D também. Maravilha. Se ele for no level 16, a gente vai ter uma opagem do Scorbani e do Rookie D. Aí, juntos. Quer dar um Nicky aí pro Zig Zagum? Eu queria. Feio demais. Mas não vou dar Nicky dele nele. Muito feio o Zig Zagum, cara. Eu tenho um trauma dele porque tem um dos Pokémon que aparece ele, né? Ele é tipo o Ratatá. Que está aparecendo eternamente. Olha essa plantinha aqui, velho. Tem que capturar, velho. Ah, é ela mesmo. Temos que pegar. Temos que pegar. Gossifla. Gossifla. Flá. Flá. Não sei como é a pronúncia dela. Ah, esqueci de trocar o Yumper. Mas tá bom. Level 13 também. Dá um raio nela aí. Paralisa. Não é muito eficiente, mas tá paralisada. Beleza. E aí, ela não pode... Ó. Cotton Down. Ela tem uma passiva que abaixa a velocidade do meu personagem. Caramba! E esse Razor Leaf aleatório aí? Ah, ela não foi paralisada. Eu que achei que ela tinha sido paralisada. Vamos pegar o Lucky D e vamos dar um pack nela pra usar nossa vantagem de Pokémon voador com planta e tentar fazer a captura. Se não matar, né? Tomara que não mate. Olha lá, ela tá paralisada. Hum, delícia. Parece que tá sendo coincidência demais ou normal que a gente troque o Pokémon e ele fique um round paralisado, né? Ah, e super efetivo. Tá vendo? O super efetivo que deixa na metade do life. Isso é da hora. É isso, o Leaf. Bola das caramba. Tomamos um hit crítico aí. Vamos lá. De novo, então, mais um pack. Espero que deixe no vermelho. Ah, não! Não! Ah, vacilão! Vou ter que ir em outra pra poder capturar. O Dotter pegou mais um level e um Scovette. Aliás, quem é Dotter? Esse Pokémon horroroso que acabou de evolução do Bug lá, velho. Mas... Tá no nosso coração, mais ou menos, né, velho? É feio, mas tá na moda. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chegar perto de uma captura dela aqui e vamos dar outro saltinho pra vocês não terem que ver uma batalha completa. Bora lá. Aê, galera. Consegui um hit crítico nessa Ghost Flower. E, velho, eu tô impressionado como ela é forte, cara. Ela tem um ataque que deixa a galera dormir. Ela tem um negócio que fica aumentando a velocidade dela. Ela tem um ataque que ataca você de verdade. Interessante. Pokémon de planta aí, muito viável pra nossa equipe. E, primeiro, o que me deixou muito impressionado. Capturamos. Lindamente. Aí, que delícia, cara. O negócio de Flower foi capturado. O negócio de Fleur. O negócio de Fleur. Le Bleu. Le Bleu. Le Bleu. Sem falar francês, vocês sabem, né? Muito bem, então. Vamos lá. Todo mundo pegou a XPzinha deles aí. Mais um Pokémon. Aí, ó. Gostei, cara. Olha lá. Ela é planta, mas é... Como eu não tinha visto antes. Me empolgou. Me empolgou. Vamos ficar de olho nela aí, porque pode ser uma boa alinhada pra nossa equipe. Beleza. Capturamos, então, uma... Casa e Flá. Ih, rapaz. Tem que enfrentar essa menina aqui, mas... Ih, rapaz. Eu tô com o meu time estragadão, velho. Tá, eu não vou perder pra uma menina de sete anos, né, velho? Tá bom. A School Girl Hana. Vamos lá. Mandou panchão, cara. O trauma das crianças. E o meu também. Inclusive. A gente tem que voltar lá e capturar um, hein, cara? Level 13. Meu yamper tá estragado. Vamos no dotler e ver o que esse bicho é capaz de fazer, velho. É capaz de morrer no primeiro hit. Olha lá. Olha que coisa horrorosa. É o primeiro Pokémon tirando o Zig Zagou, que eu já acho ele feio desde sempre. Que a gente pode dizer... Opa! Super efetivo contra o panchão. Legal. Nunca duvidei. Oh! Nossa! Nunca duvidei mesmo. Incrível! Dotler é o melhor Pokémon. Hashtag dotler. É isso aí, meu jovem. Ah lá. Perfeito. Falei que não ia perder pra uma menina de 7 anos. Maravilha. O yamper ainda pegou o level 15 ali também. Sabe que o yamper evolui? Ele quer aprender roar. Roar eu acho que nem é interessante ele aprender, cara. Vamos ver, ó. Roar ele deixa o cara com medo. Um outro Pokémon é trazido. Na selva acaba uma batalha se estiver jogando contra o Pokémon. Não quero aprender roar, não. Bem inútil. Deixa quieto. Aí, ó. Vencemos a Hanna. Perdi. Meus Pokémon não eram muito suficientes. Me deram 936 de dinheiro. Tô satisfeito. Tô feliz. Tô feliz. Vamos passar aqui adiante. Eita, rapaz. Essa rota tá meio tensa. Por isso que eu vou curar meus Pokémon aqui no centro Pokémon antes de progredir. Porque tava tudo na pindaíba, velho. Esse skill ainda não mostrou o potencial dele ainda não, velho. Rota 3 dando trabalheira, hein, cara? Dando cansaço na gente. Ok. Pokémon tá tudo sarado. Ah, tem um Zigzagum aqui. Ai, ai. Não, cara. Não quero lutar, não. Foge dessa batalha aí. Vamos progredir. Deixa eu ver o que é isso aqui, ó. Vai ter uma dica de treinador. Você pode fazer acampamentos nas rotas. E o seu Pokémon ganha XP de acampar. Tente visitar outros acampamentos das pessoas quando os seus... Ah, rapaz. Então eu posso acampar, inclusive, estando na rota? Conseguimos um Burn Reel. Reel. Deixa eu ver aqui. Pokémon Camp. Oh, posso. Não é só na área selvagem, não. Interessante. Olha lá. Nessa barraquinha tá aqui. Nossos Pokémon. Todo mundo feliz. E a gente já viu o que que acontece, né? Não vou fazer Curry nesse momento, não. Vamos sair do acampamento. Ó, tem um Tyrogue ali também, que já capturou o Zigzagum. Eu tô correndo de Pokémon. Eles tão vindo atrás da gente como perseguindo, como se não houvesse amanhã, né, velho? Que psicopatas. Tá. Vamos enfrentar esse menino de sete anos aqui também. Show de bola. É o Schoolboy Marvin. E o cara já começa com aquela pose assim, né? Que é a pose do cara que tá... Cheio da vontade. Olha lá. Ele mandou um... Aquele Pokémon que vocês falaram que era de Sinnoh. Que não era Pokémon da região aqui, não. Que eu achei que fosse. Sinnoh eu não conheço muito, cara. Desculpa. É... Vamos botar o Rookie D. Ele parece ser de planta. Se desce a ripa nele e de cara ainda sobe um levelzinho. Vamos lá. O cara já começou com o Absorb. Que é um golpe interessante, né? O Oddish acostumava a ter bastante o Absorb. Que pra início de carreira é bacana. Vamos destruir os sonhos dessa criança aqui, cara. Olha lá. Deu uma curadinha de leve. Muito bem. Subiu um pouquinho. Beleza. Vamos destruir os sonhos dessa criança, né, cara? O cara falou, você é o mestre Pokémon com sete anos? Não, não vai, Beleza. Vai ser derrotado pelos caras que passam aqui. Que de fato estão participando do desafio do ginásio Pokémon. Já era. Muito bem. O Nicket pegou level. O Rookie D tá level 15. Oi, o Skobani tá quase no level 16, cara. Mal posso esperar pra ele poder upar, hein? Falta só um pouquinho. Mas olha aí, ele vai mandar um Ghost Flower. Maravilha, então. Vamos botar o Skobani pra poder brigar com ela. Ainda continuamos tendo nossa equipe só de fêmeas. Só o Skobani que é macho. Vai, Skobani. Isso, garoto. Empolgação. Vamos pegar o level 16 aqui. Foi até um negócio em Floyd. Eu menino de sete anos aí, velho. Isso. Maravilha. Amber. Super efetivo contra ela. Espero matar. Ok. Deixou ela bem na pindaíba. Ela mandou o Leifade, velho. O Leifade é o golpe preferido do Ash quando ele manda o... Caramba, esqueci o nome da coruja, velho. O Howlet. Pra poder atacar, ele usa esse Leifade. Maravilha. Gosto de Floyd. Já era. Eu quero o level 16 e eu quero evolução na minha mesa agora. Aê, level 16 pro Skobani. Não sei se vai upar. Se ele upa no 16 ou no 18. Vamos ver. Seu Pokémon está muito forte. Se me dá 720 de dinheiro e... E... Yeah! Skobani vai upar, velho. Que maravilha, ele está evoluindo. Por favor, vire alguém bonito. Ele ganhou o Naruto, cara. Maravilha, que bonitinho, velho. Segunda evolução. Olha lá. Parabéns. O seu Skobani evoluiu no Reboot. Que da hora, cara. Gostei, hein? Eu não acompanhei nenhum vazamento de evolução nem nada do tipo. Pra exatamente ter esse prazer, essa alegria, essa felicidade de poder ver esses Pokémon assim. Enfim, né, cara? Estava tão perto do jogo. Pra quem acompanha essas paradas, se o jogo já estava aí. Muito bem, então. Vamos lá. É um Pokémon coelho. De fogo também. Cruzão. Beleza. Ele parece lutador, mas não é não. Só parece. Ok. Eita. Olha quem está aqui. Sônia. Olá, desafiante do ginásio. Você pareceu muito legal lá durante a cerimônia, hein? Ó, cadê o Hop? Ele foi na frente. Ah, ele não pode ficar parado, né? Eu acho que ele realmente quer chegar no nível do irmão dele. Ó, eu sei. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês que é bastante interessante. Tá vendo aquela construção ali? É uma companhia que é do Chairman Rose, né? Do líder lá, aquele Rose. Aquele cara que conversou com a gente, que deu o nosso passe ali da parada. Ah, passando a Rota 3, tem uma mina onde eles cavam ou escavam as coisas. Essa construção lá processa essa parada em energia. Em outras palavras, o líder, né? O Chairman, vamos chamar ele de líder, que vai ficar mais fácil. É responsável por trazer a energia da região de gala também. Cara, o cara deve ser ricão, velho. O cara domina a energia, domina o Dynamax, é a parada toda. Eu não posso dizer que eu entendo muito bem ele, mas esse líder parece um cara brilhante, certo? Tô começando a desconfiar dele, cara. Não sei vocês. Aqui, uma coisinha por ter um bate-papo comigo. É uma Escape Rope. Escape Rope a gente sabe que é o item que você usa quando você tá preso numa caverna pra você sair dela sem ter problema, né? Ó, e ela foi pro Key Items. Que interessante, velho. Então a Escape Rope agora, eu não sei se já era assim, mas eu comecei a observar isso agora. Ela é um item-chave, ou seja, você não precisa de comprar Escape Ropes diferentes. Eu acho que já era assim, né? Eu vou curar seu Pokémon também, tá? Obrigado. Muito bem. O caminho para a Third Field é muito longo, mas é bem desafiador no seu modo. Boa sorte, desafiante do ginásio. Valeu, Sônia. Obrigado pela sua presença. A gente te ama. Valeu, nossa, não parou ainda não, cara. Que Pokémon é esse? Quem é esse Pokémon? Rolly Collie. Vai, Amper. Melhor escolha, né? Um Pokémon elétrico com o que parece ser uma bola de pedra. Ah, um Pokémon de pedra, cara. Eu não sei se fogo é forte contra pedra ou pedra é forte contra fogo. Eu acho que pedra é forte contra fogo, né? Eu ia tocar o Hallett aqui. A gente sabe que eu não mato sem cachorro. Não tem muita opção, não, cara. Vamos botar o Skwovet, porque se alguém precisar morrer, ele. Pelo menos para isso serve, né? Vamos ver o potencial dele aí. Quero capturar esse Pokémon, inclusive. É muito feio também, né? Parece um Geodude estragado com uma roda no chão, mas tá bom. Level 13, galera. Vamos dar um Bite e ver o que acontece. Ó, mudou o Rapid Spin. Pau, lá dá na bochecha desse esquilo aí. Aumentou a velocidade também, cara. Que golpe bom. Ok, o Bite não é de se jogar fora, não. Vamos atacar com o Bite. Cortina de fumaça. Isso me lembra a primeira temporada de Pokémon com o Koffing soltando cortina de fumaça em todo episódio, cara. Aí, aquele Bite maravilhoso. Mais um outro Bite. Mais um Rapid Spin. Aumentou a velocidade. Mas tá uma batalha interessante, né? A bochecha tá segurando aí muito bem. Au. É, ele não vai durar até o final da batalha, né? Aumentou mais ainda a velocidade. Mas deixou ele na pinda aí com um hit crítico, cara. Que mudança de patamar. Vou dar mais um Bite e ver o que acontece. Tomara que, por sorte... Nossa, um de life, cara. Tomara que, por sorte, ele fique no life preto. Yes! Que calculada sensação linda. Vai, captura ele. Por favor. Tem que dar certo, cara. Yes! Uh! Aquela captura lendária que você joga com um de life. Maravilha. Do jeito que eu tinha pensado. Show de bola, então, galera. Quem tá pegando o level agora é o Rookie D, que ele tá no level 15. E o Yamper também. Eu não sei se ele upa no level 16, não sei se ele tem três evoluções. Eu não sei. Eu não sei nada do Yamper, cara. Mas, é hora, ó. O Rory Collie, ele é tipo pedra. Ok? Ele parece um uniciclo. Não, vamos dar nickname pra ele. Vamos botar ele na nossa mochila. É... Deixa eu fazer o seguinte. Vou vir aqui nos nossos Pokémon. E vamos botar... Vamos tirar o Yamper. E vamos colocar o Rookie D pra poder tentar upar ele. Pra ver se ele evolui também nessa gameplay. Tem um carteiro ali. Fala aí, tchê. Vamos conversar. Ah, eu vou te mostrar o que eu carrego. Cartas e vitória. Horrível essa frase de impacto do carteiro, né? Mas, tudo bem. Ele deveria estar entregando cartas? Deveria. Mas, não. Tá tendo uma batalha com Pokémon. Se tiver atrasado a sua encomenda, você sabe por quê. Porque o cara tá tendo uma batalha... Olha só, ele veio com o Daily Bird, cara. Ok. Esse aí eu conheço também, hein? Vamos lá, Rookie D. Batalha de passarinho. Passarinho Dark vs Passarinho Gelo. Deixa eu ver o que eu vou usar. Rony Claws. Não, esse aqui tem 20 de dano, cara. Que horror. Vamos com esse aqui, então, né? O Pack é o melhor que a gente tem aí. Usou o presente. Ah, que da hora. O Pokémon carteiro com o cara que tira presentes. Entrega presentes tensos pra gente. Beleza, o Pack também machucou ele, velho. Vai lá, Rookie D. O presente também ataca primeiro, cara? Não. Ai. Ele só tem esse Daily Bird, então derrota ele um bocadinho. Uh, delícia. Pronto, derrotado. Queremos muita XP, inclusive. Vai. Uou, leva 16. Maravilha, cara. Exatamente o que eu queria. Nossos objetivos foram... Ele vai aprender Plucky. Deixa eu ver qual é do Plucky. É um tipo voador 60 de poder. Boa. Deixa eu tirar esse... Deixa eu ver aqui. Ah, Rony Claws. Aumenta o ataque, cara. Deixa pra lá. Vamos tirar esse Rony Claws aí. E vamos aprender Plucky. Muito bem. Agora sim, hein. Agora eu tô sentindo firmeza. Ganhamos do Pulseman Tad. Tava carregando a sua vitória. Ok, obrigado. Vai lá. Evolução. Não? Será que ele evoluiu no 18, cara? Tá bom. Ó. Tem alguém acampando aqui. Você encontrou o acampamento da Beca. Você quer visitar? Ah, quero. Por que não? Olha lá. Cheguei com meus Pokémon e com o Refri. Ela tem aqui, galera. Ó. Os meus Pokémon estão aqui. Os Pokémon dela também. Olha lá que bonitinho. Ela tem esse Pokémon que tá pulando lindamente ali. Ó. Ela tem esse ursinho também. Eu não sei se isso é player ou se é apenas um cara... Um player aleatório ou se é um NPC. Dá pra dar um zoom aqui pra ver os Pokémon. Legal. Vamos sair do acampamento dela. Podia fazer um Curry? Podia. Mas tá bom. Falar com ela. Se você quiser curar o seu Pokémon, não tem nada melhor do que fazer um acampamento e cozinhar uma ótima refeição pra eles. Ó. Ela deu uma berry pra gente. Bacana. Uma Sherry Berry. Hum. Legal. Se você sempre chegar perto de uma tenda, dá uma olhada pra entrar no acampamento de qualquer uma pessoa que colocou isso. Se você quiser, você está convidado a visitar o meu acampamento. Legal. Então mostrou ali que a gente ficou. Essas cartinhas que estão aparecendo ali são tipo partes da nossa aventura, né, velho? Mó da hora. Tem uma criança de 7 anos aqui querendo lutar também. Vamos descer a ripa nela, velho. Vamos lá. Deixa eu ver o que esse cara tem pra poder nos enfrentar. Tomara que ele tenha só um Pokémon. É o Scooboy Peter. Ele vem com o Sisley Pad. Isso é um... Nossa. Pokémon estranho. Os insetos sempre foram... Eu não gosto de inseto na vida real, né, cara? Então eu sempre acho que o Pokémon inseto é a mesma coisa. Vamos dar o nosso Plunk aí agora. Uh, aquele Headshot lindão, cara. Super efetivo, maravilha. Vai embora, Sisley Pad. Vamos ver o que ele vai tampar na gente agora, galera. O Yamp é quase level 16. Acho que ele pega na próxima. Dottler. Dottler é esse Pokémon que a gente tem, né? Vamos manter o Pokémon de pássaro aqui porque parece que ele tem 2 inseto. Aí a gente vai usar o Plunk de novo. Tá vendo o Dottler? Caramba, ele é grandão, né, em comparação assim. Agora que eu vi. Ele é todo desajeitado e brilhante. É super efetivo. Mandou o Struggle Bug pra gente. Ok, foi fraco. Maravilha. Sucesso. Só tirou um pouco do nosso ataque especial. Vamos lá, Plunk nele. Beleza. Mais uma criança de 7 anos com seus sonhos destruídos na vida. É por isso que é tudo ao seu tempo, gente. O Yamp pegou level 16. O Nick pegou level 14. E o Doppler tá quase no level 14 também, galera. Vamos lá. Yamp ele é level 16. Sabe que ele vai upar? Fica a dúvida aí. Ok. 840 de dinheiro pra vencer. Não. Yamp não upou, cara. Tá, vou fugir desses Pokémon de pedra aqui. Ah, meu Deus. Não dá pra fugir. Super Potion. Legal. Fugia bastante aí. Tem uma caverna aqui no meio do caminho, cara. Talvez o Scape Rope seria útil pra isso. Deixa eu pegar esse item que tá brilhando aqui. Dois X Defenses. Maravilha. Deixa eu ver se essa moça é uma treinadora. Olá. Eu e a minha irmã pequena... Ahn... Que? Usamos... Colocamos a gente como um Pokémon Centro. Um serviço de Pokémon Centro. Não que a gente pediu alguém se a gente pudesse ou quisesse. A minha gala é muito difícil com um time, não é? Então eu vou curar seus Pokémon pra você. Legal, velho. Aí a gente tá vendo que o jogo coloca umas curas assim porque ele sabe que a gente ia chegar nesse ponto e ia ter que voltar e voltar. E pra economizar isso, bota o NPC aqui que cura a gente. Espetacular, cara. Algumas pessoas podem falar, ah, tá ficando mais fácil. Mas eu chamo isso de valorizar o nosso tempo. Porque evita que a gente faça coisas inúteis. Você tem a cura ali e tal. Você pode fazer o que você quiser aí na rota. Pode, inclusive, treinar e etc. Olha a nossa mina, cara. Isso aqui também mostrou no trailer. Tem um Diglett. Ah, esse Pokémon feio pra caramba aqui também. Vamos tentar capturar os dois. Diglett de canto, né? Não tem cabelo dos Hanson, é de canto. Se tiver cabelo loiro, é o Diglett de Alola. Diglett é Pokémon de terra. Tá faltando um Pokémon de água na nossa equipe, tá, galera? Tô sentindo falta mesmo. Ele poderia estar aqui descendo a ripa nessa galera toda. O de Dothra. Só pra poder ver se ele pega um levelzinho 14. Será que ele consegue mandar um Confusion? Será que é eficiente? Eu não lembro, cara. Vamos lá. É Stunish. Bonito. Super efetivo contra mim? Não pode ser. Vai dar um Confusion nele. Não é super efetivo na nada. Acho que a gente vai tomar pra esse Diglett, aí, velho. Toma aí o Confusion. Ele tá confuso ainda. Legal. Dá pra dar outro Confuso nele. Torcer pra ele não se bater e aí a gente vence. Quer dizer, a gente tenta capturar. Não se bate não, por favor. Ave Maria. Deu ruim. Meu sonho tá azarado. Ok. Maravilha. Legal. O Dothra pegou o level que a gente tava querendo, né? Pelo menos um dos objetivos foi concluído. Ficamos sem o Diglett, mas conhecemos o... Ah. Esse Pokémon bolinha aí, ó. Roggenrola. Isso eu acho que é de Alola, não é? Vamos lá. Vamos dar um Plunk nele e ver o que acontece. Até porque o Plunk é poderoso, a gente ganha na disputa de level aqui. Não, não deu nada. Weak Armor. Ah lá, a defesa dele baixou. Mas a velocidade aumentou muito, então ele vai perdendo defesa e vai aumentando a velocidade. Au. Até que eu meio tenebroso. Aí vamos de Plunk mesmo. Ele tá com a defesa mais baixa, então ele deve tomar mais dano. Aí, ó. Exatamente. E ele vai baixando a defesa dele e vai facilitando pra gente poder atacar ele. Ele vai ficando mais forte na questão de velocidade também, né? Ele passa a atacar primeiro. Ih, cara! Ele usou essas pedras de stealth que ficam voando no ar. Agora que eu lembrei que eu tô com o Pokémon de pássaro contra o Pokémon de pedra. Mata, 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 mata. Não, não mata não, não mata não. É isso aí. Ele tá com um de life e dá pra gente capturar. Agora que eu vi que ele também é um Pokémon... Lembrei que ele é um Pokémon selvagem. Hum, usou o poder de ficar duro. Incrível. Vamos lá. Captura ele. Yes! Mais uma captura pra gente. Pelo menos o Rock'n'Roller a gente capturou, né? O Diglett ficamos sem. Olha lá. O Squalvet tá com o level 14. Pegou aí o level. O Rookie D pegou o level 17. Inclusive passou o nosso reboot, né? Que interessante. Vamos botar ele pra luta aqui também. Porque eu não aceito que o nosso reboot seja... É, vai pra Pokédex e vai pra nossa bolsa também. Não aceito que ele seja mais fraco na nossa equipe, galera. Mas por enquanto também tá faltando um level pra o Pokémon evoluir. Opa! Tem esse Pokémon aqui, cara. Que Pokémon é você? Zubat, cara. Nossa, não pode ser, velho. Ele é o parente do Zubat. O parente mais esquisito do Zubat. Ele é o cara que mora aí nas cavernas. Tá bom. Vamos dar um Plunk nele, ver o que acontece. Ok. Um dano considerável. Ele mandou um Gust. Gust é tipo voador, né? Será que ele é voador e Dark também? Então não confiou. Psíquico, cara. Uh. Olha lá, manda o pack. Yes. Tá no vermelhinho. Pokébola vai. Eu amo essa parte inicial do jogo. Onde a gente vai descobrindo novos Pokémon e capturando tudo que vem pela frente, velho. Eu falei, vou capturar tudo que aparecer na minha frente. Olha lá. O Raboot agora pegou o level 17 também. Maravilha. Show de bola. Você viu que eu tenho com o coelho Naruto. A gente já usou ele, né? Muito. É porque eu tô querendo ver a evolução do nosso... Esqueci o nome também. Eu demoro pra pegar o nome da galera, tá, gente? Depois eu lembro. Mas até lá eu demoro. Tô voltando aqui pra ter uma curada. Vai lá, cura nóis, por favor, tia. Tá faltando Pokémon de água na minha equipe, talvez. De novo dizendo, né? A gente devesse ter ficado na área selvagem lá e tentado capturar alguma coisa. Ó. Uau! Que Pokémon é esse, cara? Que bonitinho. Vamos lá. Leandro com o pedaço de pau. Timbor. Ok. Vai lá, Rookery. Não sei até que ponto. Você vai mandar um Plunk dele aí. É o que tem pra janta. Super efetivo. Ah, ele é lutador. Não é possível. Não, cara. Eu detesto dar ataque super efetivo. Que vacilo. Mas tá bom. Todo mundo vai XP aí. Tomara que aparece um outro aí pra gente poder lutar. Pega esse item perdido aqui, ó. Starpiece. É um pedaço pequeno de uma gem, uma gema maravilhosa, que brilha vermelho distinto. Pode ser vendido por um preço alto nos shoppings. Bacana. Olha! Cada hora parece um Pokémon diferente, cara. Quem é você? Esse aqui parece aquele inimigo dos Incríveis, né? Que fala... Eu sou o Escavador. Estou sempre abaixo, mas nunca estão acima de mim. Alguma coisa assim. Esqueci o lema do Escavador, cara. Pode isso. Vamos lá. Deixa eu usar o Plunk aqui de volta. Drill Burr. Rony Claws aí, ó. Pra melhorar o ataque dele. Aquele ataque que a gente abandonou em dois Pokémon já. Ele melhora o ataque e a mira. Vamos dar um pack aqui, que é mais fraco, pra poder dar aquela balanceada. Não mata, por favor. Yes. Tá no vermelhinho, dá pra tentar capturar. Caraca, olha o scratch que ele deu, velho. Cortão, hein? Caramba, cara. Ah, que horror. Ah! Tá difícil de capturar. Tá difícil. Começou a dificuldade de captura. Nossa. Ele destruiu o meu Rookie D. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar o Pokémon mais fraco que eu tiver. E vou dar... Ih, cara. Eu vou dar Tackle. Eu vou dar... Struggle Bug. E vamos ver o que vai acontecer, cara. Vai lá. Tomara que seja fraco o suficiente... Pra gente poder capturar esse Pokémon aí. Mandou um Fury Swipes. Parece que esse Dota, ele é bom de defesa, né, cara? Ele tá apanhando feio pra Raya aqui também, mas... Parece que ele aguenta o tranco. Tá, vamos lá. Struggle Bug. Ah, não mata não, tipo. Nossa, retira o que eu disse. Não, foi hit crítico. Beleza. Não! Não pode ser, cara. Ok, que horror. Tá bom. Deixa quieto. Nem queria mesmo. Vamos curar porque estragou meu time. E eu nem capturei. E é interessante, né? Saída e vinda. Quando a gente sai e volta, aí voltam talvez novos Pokémon, né? Vamos lá. Obrigado pela cura, tia. Valeu, eu adorei esse sistema. E ela faz isso de graça, né? Pessoas genuinamente boas. Boa lá. Dois Pokémon que a gente já tem. Acho que rola... Opa! O que é isso? Ó, tem uns treinadores aqui. Eu acho que rola da gente ficar tentando ir e voltar nesse início até aparecer esses Pokémon de novo. Só que já deu nosso tempo, galera. E aí eu vou fazer o seguinte. No próximo vídeo, a gente tenta capturar esses Pokémon. Passa por essa parada e chega talvez no primeiro ginásio. Olha, ó. Tem uma ali. Eu vou tentar capturar ele em off e eu falo... Não, não vou mais. Obrigado pela presença de vocês. Não esquece de deixar like, de compartilhar. A gente se vê. Valeu e tchau. Pá!